A gente estava explicando sobre a Tchuvá Suprema, a reconexão muito mais forte, se grudar em Hashem, o Espírito grudado em Hashem. Então essa Tchuvá Suprema do Espírito de Hashem estar conectado com a gente através da Torá e das bondades, isso na verdade é uma emanação de cima. Existe dos dois lados. Hashem está entregando a Torá para a gente. Hashem está querendo fazer, Deus quer fazer que o dito dele seja a nossa boca. Como está escrito, eu vou colocar o meu dito na tua boca. Então a Torá é algo que vem de cima, que Hashem dá para a gente. É a mesma coisa a bondade. A sua direita, a direita de Hashem, que é exatamente a questão da bondade, que a bondade é o lado direito, o braço. Mas existe também a pessoa correr atrás dessa Tchuvá Suprema, dessa conexão, dessa sintonia de Espírito com Hashem. A pessoa precisa fazer isso subindo de nível em nível e se elevando agora de baixo para cima. Que é exatamente a ideia da Tchuvá e lá, de voltar, de subir e grudar o Espírito de Hashem com intenção na Tefilá. Principalmente no Shemá e nas Brachot. Poder chegar e falar, ver a hafta, amar a Hashem com todo o coração, com toda a tua alma. Falar isso com verdade. Para isso precisa de reflexão, precisa de se entregar na Tefilá. Opa, que a pessoa está subindo. A Tefilá representa mimata lemala de baixo para cima. E a mesma coisa em relação ao estudo de Torá também. O Devarim Mael, o Devar, tá bom? Falar a palavra de Torá. Fazer questão que a boca esteja cheia de coisas de Torá, que é a verdade. E assim também, cumprindo das mitzvotas, como a gente fala na Brachá das mitzvotas, a Shikidesha, mitotav, bendita a Tua Shem, que nos santificou com a sua mitzvah. Igual quando a pessoa fala para a esposa, quando vai casar, Ariatume Kudesh, que você está reservada, santificada para mim. Aqui nas mitzvotas se trata do nível de Kodesh Aylon, a santidade suprema. Kadosh é algo que pegou santidade. Kodesh é a própria santidade. E de novo, tem a linguagem de Kodesh, que quer dizer separado e reservado. Que é uma elevação, um nível espiritual de sovevo, kolamim, que é envolvente, que eu não consigo captar. Ele realmente é separado de algo comum. Porque tudo perante Deus é como se não existisse. Então, só dá para a gente captar isso de uma maneira de envolvente. É a oratuna, ele não é a vontade de Hashem, isso que é as mitzvotas. Como foi explicado extensamente na primeira parte do Tânia, capítulo 46 e em outros capítulos. Então, é a ideia da pessoa, de baixo para cima, se entregar nessa sintonia de espírito com Hashem. Também depois da Amidá, o que a gente fala depois da reza? Eu carrego minha alma para ti, quer dizer, eu quero subir, eu quero me grudar em você. E tudo isso é através de reflexão na grandeza de Hashem, se aprofundando, se conectando com aquilo, o que isso diz para mim? Nas brahotas antes do Shema, nas reza, no psiquê de Zemrach, nos versículos antes. Com essa intenção, a pessoa consegue realmente ter a tefilar, ter a elevação. Não só Deus de cima para baixo, e Ele também de baixo para cima, subindo. Para ter essa sintonia, essa texuvá suprema. Na continuação, o Tânia vai explicar como é que a gente chega nessa texuvá suprema. Precisa primeiro, o primeiro degrau, a texuvá inferior. A reflexão sobre os pecados é necessária inicialmente, para depois a gente ter essa texuvá suprema. A reflexão sobre os pecados é necessários.